Eu não sei como agradecer Por este amor tão grande assim Mesmo sendo eu um pecador Deus enviou seu filho pra morrer aqui por mim Não encontro palavras Que eu possa expressar Minha gratidão a Ti, Senhor Por Teu amor É sempre o Teu nome, vou louvar Senhor, eu Te agradeço De todo coração Aceite o meu louvor A minha gratidão Não sei por quanto tempo Aqui eu vou ficar Eu só sei que para sempre vou te amar Eu estava no vale das trevas Quando Jesus me encontrou E com Seu amor me estendeu A Sua mão E da sombra da morte me livrou Pôs os meus pés sobre uma rocha Que o novo canto me ensinou Hino de louvor e gratidão Ao nosso Deus Só a Ti, Senhor Só a Ti, Senhor Darei meu louvor Louvor Senhor, eu Te agradeço De todo coração Aceite o meu louvor A minha gratidão Sei por quanto tempo Eu só sei que para sempre vou te amar Eu só sei que para sempre vou te amar Eu só sei que para sempre vou te amar Amém